Chardel vai roubar a gasolina da minha moto Aqui nós vamos tirar a gasolina aqui pra encher um pouco aqui de combustível aqui pra nós colocar no carro Vai lá, vamos ver se vai de primeira Comeu a gasolina, né? Tá gostosa, né? Pô, tu tava quinhavente só que o tanque tá cheio Gasolina adestivada, né? Gostosa, né? Tu vai querer me beijar com essa boca cheia de gasolina Olha aqui, dá, olha aqui Te amo Aí, ó, vamos fazer um furtamento Vamos fazer um furtamento de gasolina aqui, ó De uma cupinzeira aqui, ó Toda velha Toda velha não, relíquia Vamos, vamos Vamos encher o tanque, essa porra aqui Ah, daí Tu vai deixar Tu vai deixar Da CGzinha Da CGZE125 Tu vai deixar meu tanque seco? Não Não Não, pô, tu falou que tá Tá bom, já deu, já Não, o bicho falou que tava com o tanque Ele falou que tava com 20 pila Pô, o tanque tá cheio Olha só, isso aí já dá pra ir pra barra do sul Não faz isso Tá bom, chega Vai tirar toda a gasolina do guri Não, bota o tanto que tu acha que dá no carro Tanto que tu acha que dá pra ir no poço, né? Depois o resto Pô, mas é engraçado, né, cara? Porra, 20 pila Só vou gostar, a mangueira tá um pertinho assim, ó Foi só isso aqui pra dentro, né? Eu botei 5 litros de gasolina ativada O garrafão que eu tenho é de 5 litros, eu mandei o cara encher, deu quase 20 reais, mais ou menos Aqui não precisa de chave, ó É só tu pegar e enroscar aqui, ó Só que nessa de andar na rua é travada aqui na chave Não, mas tem a chave, tem a chave se quiser Só que ali tá, porque tá estragado, né? O do Silvio também é assim É só eu mandar botar uma nova aqui Só que ali é porque não tem chave, né? Tá Tá Vamos lá no carro, tô gravando, não vou parar de gravar Pega o funir O funir, pá Tchau, CG Já volto Vamos lá Fazer um furtamento aqui, agora Vamos botar nessa porra desse carro que tá aqui na rua aqui, ó Tá ligado? Tá ligado Tô ligado, tô ligadão Ó, já ia lá pro outro lado, né? Aqui, aqui, quem tá falando agora é o... É o do C3, tá ligado? É O C3zinho aqui, tá ligado? Abre, ó, as pregas do teu C3 O C3zinho Ó, ó, aqui, ó Abriu a prega Vamos travar aqui, ó Aqui, tá ligado? Ah, que show Fira lá dentro Agora vamos botar debulha, babulha aqui nessa porra aqui, tá ligado? Vira tudo, vira tudo que eu seguro aí Segura essa porra, é... Vamos botar gasolina agora, vamos? Não derrama, né? Já deu Vai babar, vai Seu babão Gambiarra de gasolina Isso aqui vai pro YouTube Se inventou pra tu me beijar agora Mas, credo... Não, e beijo de língua ainda, não tem essa de língua